Olá, amigas e meus dias, hoje tudo bom? Vocês começam mais um vídeo do quadro. Quando foi a última vez que você fez algo? Foi a primeira vez. E é um restaurante que eu comendo a comida que eu amanhã. A tira e compra tem um panelo pra comer lagosta. Eu comendo uma lagosta grelhada. E a minha mãe já comeram, elas gostam. É uma pessoa que eu muito fles com a comida. Mas vamos lá. A gente pediu umas entradinhas, só que a pessoa aqui não tá podendo comer pãozinho. Aí eu não vou poder comer pãozinho, pão de queijo, massa de pizza. Mas tem o que? Benigela, mas benigela eu não como. E mentão também não sou muito fã. Mas tem, ó, feijão com atum, feijão com atum, não posso. Esse aqui é o que? Não deveria, mas vou comer o pãozinho de massa branca. Aí eu botei aqui, ó, molinho de feijão com atum. E aí, gente, à noite a gente não come. Gente, olhem essa lagosta aqui, ó. Acho que já é uma lagosta grelhada com arroz com limão. Ai, ó, já tô filmando aqui, ó. E aí, tá feliz? É diferente, ela é um crustáceozinho. Tá bom? Posso comer eu? Fiquei aqui perguntar se eu podia comer, né? Porque senão não pode, porque ela pegou a lagosta inteira pra ela. E aí, mamosca, gostou da lagosta? Eu já tinha com medo. Mas não é essa. Gostou dessa? Gostei. Então, gente, a gente tá conversando aqui, eu achei a lagosta bem encorpada, essa lagosta. E eu fiquei curiosa, como deve ser pra limpar a lagosta? Porque ela é bem diferente. Gente, e ela tem várias entradinhas aqui, ó. A pessoa agora tá tentando tirar a carne da pata da lagosta. Tá com dificuldade aí, né, filha? É, eu tô com medo dessa lagosta, por lá, lá na mesa do vizinho. Vai bater na testa. Ai, dificuldade, é dificuldade. Ai, dificuldade da pessoa. E tomate, ela vem bastante carne, né, no meio, mas dos ladinhos ela vai ter... É, gente, vai ter sobremesa sim, ó. O profiteroles, olha isso aqui, ó. Tô lascada, né? Vou até virar a câmera aqui pra vocês. A pessoa está de dieta, não pode comer massinha branca. Mas fazer o quê, né? Vem pro restaurante, comeu lagosta, aproveitou e o quê? Comeu um pãozinho que não deveria de massa branca. Já comeu o pão? A gente comeu as outras mesas também, né? Só zumbi uma vez. Já tá aqui, né? No final do dia, a gente come o quê? O feijão. É a dona Tânia, a Fê. Aquele feijãozinho diferente. À noite, a gente só vai ser sopinha. Vai entrar no déficit calórico. Vocês vão ver. Vocês vão ver. É o feijão inteiro. E olha que ainda tô gripada, hein? Não fui pra academia. Quinta, sexta e sábado. Amanhã voltam tudo. Acabou a mordominha. Vão perder os 10 quilinhos até a gosto. Olha só. E aí, aí, aí. Então, gente, isso aqui tá na dieta, tá? Que é chocolate. Só que o chocolate aqui é leite, né? Sorvete e uma massinha branca. Ah, super na dieta. Massinha branca também está na dieta. Mas, sorvete toda, gente. É creme. Muito bom. Tá bom. Bom, tá aprovado? Aprovadíssimo. Chocolate é delicioso. E o chocolate é meio amargo, tá? Ih, olha só. Dieta. Chocolate é meio amargo. Ah, sorvete diferente é uma massa branca aqui. Ah, sim. Já estamos alimentadas. Eu amei a experiência. Tô com a falar pra vocês. A lagosta tem um sabor completamente diferente do que um peixe. Ela é um crustace, ela é muito burlado, mas ela tem um sabor diferente. Ela é bem carnida. A massa, ela é até mais grossa. A massa, não olha. A carne, né? A espessura dela é mais grossa. E eu quero saber de você, de eu falar, se você já comeu lagosta. Comenta aqui. E tem batido, né? De comer lagosta, de comer uma grelhada. Que é pra sentir mais um sabor, um empapado da lagosta. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar o vídeo de hoje. Não esqueçam de ficar em gostar com a mãe da Lachaz. Se inscreva-se aqui no canal, se você tá lá inscrito e ative o sininho. Porque é toda a vez que eu passei no meu celular, eu vou te avisar. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Deixe claro, quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Tchau.